Música Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Gustavo, sou de São Paulo, tenho 22 anos, cantor sertanejo Foi através do Kleber Martins que eu conheci a MKL Talentos Ele falou pra me inscrever nesse grande projeto e participar com a minha música ursinho Onde foi feito o videoclipe, onde tem grandes esferas E é isso aí, você gostou, esse videoclipe foi feito pra você Se você gostou, dá um like aí, beleza? Valeu! Música Passado com o meu passado, se empoeirado, comecei de chorar Chorei nem tanto do momento, voltando no tempo onde você estava a me esperar Fiquei no meu apartamento, solidão e vento a me assustar Lembrei que não foi só um beijo, um café na cama, uma tarde inteira, uma linda noite de luar Lembrei de você, chorei sem querer Bebi pra lembrar do fogo que ardia, quando eu te via dançando Lembrei de você, chorei sem querer Bebi pra lembrar do fogo que ardia, quando eu te via dançando Pra me provocar Apesar do meu passado, se empoeirado, comecei a chorar Chorei nem tanto do momento, voltando no tempo onde você estava a me esperar Fiquei no meu apartamento, solidão e vento a me assustar Lembrei que não foi só um beijo, um café na cama, uma tarde inteira, uma linda noite de luar Lembrei de você, chorei sem querer Bebi pra lembrar do fogo que ardia, quando eu te via dançando Lembrei de você, chorei sem querer Bebi pra lembrar do fogo que ardia, quando eu te via dançando Lembrei de você, chorei sem querer Lembrei de você, chorei sem querer Bebi pra lembrar do fogo que ardia, quando eu te via dançando Pra me provocar Mais uma vez, lembrei de você